Vai da praia Mola concheita É, de giras que faz Já de sacanagem, rola pra viagem E se você não for Só você não vai Cava de pandeiro, clima bebeiro Chega na delícia, lucha de água fina Vai que tudo bem Vamos por lá Vai da praia 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 Fim de tarde Melhor coque Fim de tarde Fim de tarde Fim de tarde 古 do sol As áreas pegada pra pra Praia Suave Conseito Cava Tá o queologically Só que essa merda Porque Vai da praia Vai da praia Vai da praia Vai na caia Vai na caia Vai na caia Espinho de Salvador Vai na caia Vai na caia É um bloquinho Vai na caia SalvadorIo de Chate O Maravilha Vai na caia Boa!